Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo, vai tomando a ponta, não para o réu, com Sampdoria, avançando por fora, Sampdoria tomou a ponta, livrou a cabeça de vantagem, não para o réu, corre em segundo, Abelidora, por dentro, corre em terceiro, avançando cá por fora, Best Defense, avançando mais por fora, Sampdoria tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, lá por fora, Best Defense passou para o segundo, com JP agarrado em terceiro, um toro na curva de chegada e entra pela reta final, Sampdoria, ponteiro, um corpo de lua de vantagem para Best Defense, Sampdoria, correndo em segundo, avançando cá por fora, JP tomou a terceira, tomou a segunda, não para o réu, corre em quarto, tentando avançar por fora, na luta pela terceira e também pela segunda, 400 do vencedor em frente, Sampdoria, ponteira, tem dois, três, cobre de vantagem cá por fora, não para o réu, tomou a segunda, Best Defense batida em terceiro, JP em quarto, Abelidora em quinto, a 200 do vencedor na ponta, Sampdoria, pegada de canhota e tira mais, dois, três e quatro, cá por fora, não para o réu, corre em segundo, Sampdoria, não para o réu, cruza uma faixa final. Primeiro para Sampdoria, segundo para Dom Parrel, depois Venice Rouge.